Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Já tá menina, mas tá tem balada, quero dormir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Já tá menina, te quero namorada, quero levar minha noite na madrugada Bailar, volar, com o sol escapar Che, 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 che Gustavo Lima e você Che, 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 che Señorita, eu sou a minha pausa Fui andando soltera, se viste e se ve bien como quiera De frente de la un buquí de desarrollo de agua Me tiene loco e sem idea Uno, dos, dos, tres Fragos haciendo que rompa cadera Si sigue sacando la fiera Me la llevo conmigo pa' que saque camber Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms Hold me in your arms Hold me in your arms tonight Hold me in your arms tonight I can be your hero Baby I can kiss away the pain I will stand by you forever Amém. Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses agora Que tu solo empiezas Mueve a cabeça Danza Kuduro Mano arriba Cintura sola Danza Kuduro No te canses agora Que tu solo empiezas Mueve a cabeça Danza Kuduro Balançar, eu me louco Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Quero pedir a Kuduro Balançar, eu me louco Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Seja morena Ou doida, vem balançar Kuduro Oi, oi, oi Mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro